Rádio Auto, tudo sobre o mundo do automobilismo, com Paulo Brandão. Paulo Brandão. Bom dia! São onze e cinco, que coisa boa! Como é que foi o seu carnaval, hein? Tudo em paz, você não bebeu e dirigiu, né? Deixou de lado, se divertiu bastante, mas você sabe que agora, do mesmo jeito que a gente deu a dica pra você, pra você, no carnaval, né? Se preparar pro carnaval, agora você tem que fazer uma manutenção do veículo pra a gente ter o carro em dia. Bom, bom dia, tá começando aqui o programa Rádio Alto, na cento e seis ponto um, este programa vai ao ar todo sábado. Que beleza! Das onze às doze. O programa Rádio Alto é todo dedicado ao mercado automobilístico. Eu sou o Paulo Brandão, aquele mesmo do programa Rádio Alto, ou melhor, do programa TV Alto, que vai ao ar na Bande Bahia e Sergipe, todos os sábados, às nove horas da manhã. Aqui na rádio eu estou acompanhado dos colegas Nilza Vaz, que vai falar de caminhão, transporte, um monte de coisa, e Pedro Brandão, que além de estar na bancada comigo, fala sobre importados. Então, bom dia, peraí, 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 peraí. Antes de dar o bom dia a Pedro, eu quero dar o bom dia a Alaou Mago dos Botões. E a Cabral, o Iluminado. Rádio Vida FM. Agora, bom dia a Pedro. Vida FM. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Seto e 6.1. FM, a nossa FM. Que maravilha. Bom dia para vocês todos e a gente já começa, sem muito papo, né? Já vamos falar o seguinte, para falar com a gente, você vai ligar no 3114-3344. É, o papo é com você. 3114-3344. Esse é o telefone aqui da rádio. Tá legal? Para mandar mensagem no WhatsApp, bota o 9 na frente, 81210050. O 0 na frente. Ô, desculpa, o 9 na frente, 81210050. E se você quiser falar com a nossa equipe, é fácil, tá? Você vai mandar um e-mail que é o seguinte, auto arroba autocomunicação.com.br. Nosso e-mail, tá? Auto arroba autocomunicação.com.br. E se você perdeu o TV alto e perder o rádio alto, fique tranquilo, esquente não. Bom, você vai digitar, depois que acabar o programa, fica aí, tá? Com a gente. Você vai digitar www.tvautoweb.com.br. www.tvautoweb.com.br. E lá tem tudo, mas tem muita coisa bacana sobre o mundo automobilístico. Paulo, vamos acelerar? Vamos nessa. Então vamos. Diga aí, Marcos. Diga aí. Já disse? Rapaz. Agora vamos de editorial. Hoje, a Laô tá solta. Depois que ele comeu aquele feijão na feijoada da Lua Imprensa, meu irmão, o cara veio... Que beleza. Embarado. Mas ó, o editorial de hoje é o seguinte. Tá bastante difícil esse começo de ano pra indústria de veículos. E vai piorar no primeiro trimestre. Porque, em igual período de 2015, ainda havia um estoque de unidades produzidas em 2014, com IPI reduzido. A produção, porém, apresentou o pior janeiro desde 2003. E isso tem impacto direto nos empregos do setor. 14.700 pessoas foram demitidas no ano passado. E mais que o dobro disso na área de autopeças. Isso é muito triste, gente. Todavia, a grande desvalorização do real frente ao dólar, abre uma janela de oportunidade para as exportações. Franklin Delano Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, histórico presidente dos Estados Unidos, definiu como radical, como alguém com os pés bem fincados no ar. A propósito de ganhos e perdas, além de remessas de lucros para o exterior, hoje praticamente zerada, porque os caras estão se ferrando, parece que acabou o ímpeto dos radicais do tempo de abaixo lucro Brasil. Hoje, em tempos de prejuízo Brasil, de dólar valorizado, as comparações de preços de automóveis com os vendidos no exterior, quase não tem repercussão, embora os números sejam públicos. Você está ligado? Pois o Rádio Alto já está no ar mesmo. Que beleza! Agora vamos para a Rádio Notícias. E é com o Pedro Brandão. Vamos lá, Pedro! Vamos que vamos! Abre aspas. Este será um ano muito especial para a nossa empresa, que responde pelo primeiro motor diesel, primeiro caminhão e primeiro ônibus fabricados no país. Fecha aspas. Ressalta Filipe Schimer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO da América Latina. Abre aspas de novo. Desde então, temos dado contribuição decisiva para a evolução dos veículos comerciais e o desenvolvimento dos meios de transporte, bem como para o crescimento da indústria automobilística nacional. Isso é motivo de imenso orgulho e satisfação para a empresa e para todos os seus colaboradores. Fecha aspas. De acordo com o Felipe Schimer, ao longo desses 60 anos, a Mercedes-Benz sempre demonstrou sua crença no Brasil, mantendo investimentos mesmo em tempos de economia retraída como atual. Abre aspas. Continuamos acreditando no país e temos muito a contribuir para sua recuperação. Foi Filipe Schimer e, com certeza, é uma empresa que merece muito respeito. Bom, agora a segunda notícia é a Bridgestone do Brasil anuncia uma nova diretoria. Eu não sei se você sabe, mas a Bridgestone tem uma fábrica na Bahia. E a Bahia tem umas coisas interessantíssimas. Você sabia que o estado da Bahia é responsável por 54% dos pneus de passeio, ou seja, de carros e caminhonetes fabricados no país? É, meu amigo. Então, ouça a notícia. A Bridgestone, maior fabricante de pneus do mundo, anuncia a chegada de três novos diretores em sua operação no Brasil. Concheta Felistiano é a nova diretora de marketing, enquanto Lafayette Oliveira assume a área de supply chain. E Alderiza Leite da Silva Agostini, a diretoria jurídica. Com vasta experiência em suas respectivas áreas, os executivos chegam a Bridgestone para ajudar no fortalecimento da marca no país e a evolução de preços e negócios da empresa. Isso. Deixa aqui comigo, que agora é comigo, Paulo. Vamos lá. A Peugeot espera crescer após reestruturação. É o seguinte, há três meses, Ana Tereza Borsari voltou da França para o Brasil para ser a primeira brasileira a assumir a diretoria-geral da Peugeot no país. A executiva traça perspectivas para o mercado brasileiro e para a marca, que, segundo Ana Tereza, deve voltar a crescer após passar por grande reestruturação no Brasil. Tem uma matéria aí para a gente ouvir, não é isso? Tem, sim. Então, vamos ouvir. Rádio Alto. Faz três meses que Ana Tereza Borsari voltou da França para o Brasil para assumir a direção-geral da marca Peugeot. Ana Tereza, que situação você vê hoje no Brasil, depois de voltar após seis anos fora, e o que você espera do mercado brasileiro agora? O contexto do mercado é muito difícil. O cenário econômico e o cenário de mercado automotivo para os próximos meses e anos não é bom. A nossa vantagem hoje é que a marca Peugeot está entrando nessa batalha com as melhores armas possíveis. Hoje a gente tem a gama mais moderna e mais jovem da nossa história e nós fizemos, começamos lá atrás, uma grande reestruturação da rede, o que nos permite hoje ter o tamanho crítico e a flexibilidade necessária para entregar um modelo de negócios rentável para a nossa rede. A marca teve queda substancial de vendas nos últimos anos, acima da média do mercado e você avalia que com as mudanças que foram feitas no posicionamento de marca, comunicação de marca e rede de concessionários, você avalia que é possível retomar as vendas e em que medida, em que horizonte? É lógico que o reposicionamento de uma marca requer um certo tempo de consolidação. Nós estamos reconstruindo e hoje temos produtos para isso. A gente tem uma gama de produtos premium que entrega uma qualidade de produto diferenciada para o nosso cliente. Então, eu tenho certeza que a retomada da nossa participação de mercado vai acabar acontecendo. Vocês vão empregar no Brasil o modelo de concessionárias com as duas marcas do grupo Citroën e Peugeot? Isso já é uma realidade, já é uma realidade mundial no grupo. Utilizar a sinergia de custos de estrutura é essencial para o modelo de negócios de distribuição. Então, é claro que nos mercados onde entendermos que essa estratégia é viável e é interessante para ambas as marcas, a gente vai fazer. Qual é o objetivo ou a perspectiva que você vê este ano para a marca? A perspectiva que eu vejo para a marca, sem dúvida alguma, é uma perspectiva de crescimento, mesmo nesse cenário difícil, porque nós temos produtos novos, recentemente lançados, então ainda estamos no ramp-up de crescimento de volumes para esses produtos. Pretendem fazer lançamentos este ano? Vamos ter novidades para este ano, sem dúvida alguma. Muito obrigado. Rádio Veículos Vamos continuar com as notícias? Dois lançamentos de peso da Renault este ano sentem a recessão econômica e podem sofrer atrasos. A versão brasileira do SUV Captur, maior que o Duster, do qual deriva, deve ficar mesmo para início de 2017. Mas o subcompacto Kwid, evoluído em relação ao indiano anônimo, talvez esteja à venda em novembro ou dezembro de 2016. A fábrica está engajada ao máximo. Tá com você, Pedro. Opa! E fornecedores do Jeep, o Projeto 551, ainda sem nome escolhido, temia pelo cronograma mais lento na fábrica de Goiânia, Pernambuco. Com a picape Toro, atrasou o mesmo poderia acontecer com este terceiro produto, todos baseados no Renegade. Agora, já a data do início de produção, julho deste ano e vendas três meses depois. Sendo que o Renegade é um sucesso, carrão, né? E o Toro promete muito. Vamos lá. O novo BMW X1, tração dianteira ou 4x4, começa a ser montado em Araquari, no Espírito, em Santa Catarina. Já no próximo mês, o motor de dois litros, turbo flex, não é igual ao do Series 3, hein? Ele tem 192 cavalos e 231 cavalos. Dependem da versão. A dirigibilidade em asfalto é muito boa, mas em fora de estrada, sem desafios, aconselhava o 4x4. Interior e porta-malas, mais amplos. Os preços são de R$ 166.950 e R$ 199.950. Comigo, é rapidinho, é só para chamar o noticiário do Automotive Business. Alá, ô! Chama que chama. Olá, bem-vindos ao noticiário Automotive Business. Confira as notícias desta edição. Janeiro traz queda forte em vendas e produção de veículos. Chevrolet Onix lidera a venda de janeiro, seguido por Hyundai HB20. Mercedes-Benz afasta 1.500 funcionários em São Bernardo. BMW atualiza o X1, que é fabricado e vendido no Brasil. Mercedes-Benz aumenta a gama de SUVs com GLC e GLE Coupé. O ano começou com forte queda em vendas e produção de veículos. Confira o balanço dos dados da Anfávia. A Anfávia apresentou resultados nada animadores da indústria automotiva em janeiro de 2016. O mercado interno foi de apenas 155 mil veículos, um número 38,8% menor do que o de janeiro de 2015. Os emplacamentos de janeiro ainda ficam 31,8% abaixo dos registrados em dezembro de 2015. Luiz Muan, presidente da Anfávia, garante que o tombo já era esperado para este início de ano. A produção de veículos também despencou. Em janeiro de 2016, a indústria brasileira fabricou 145 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, com retração de 29% sobre o número registrado em janeiro do ano passado. Ainda assim, o resultado é 1,6% melhor do que o de dezembro, mês em que as montadoras concederam férias coletivas para reduzir os estoques. Todas as nossas associadas estão buscando um ajuste do seu estoque. Com isso, o que nós podemos prever é que o nível de produção, também em fevereiro e março, serão bastante baixos, de tal forma que a gente possa ter um ajuste melhor no nível de estoque. O único número positivo, na comparação com janeiro de 2015, é o de exportações. Houve crescimento de 37% e o Brasil vendeu 22 mil veículos a outros países. Na comparação com dezembro, no entanto, há queda de 51%. Ainda assim, a Anfávia aposta que há tendência de crescimento para os próximos meses. A nossa visão é a manutenção desta previsão de crescimento de 8%, mas sabemos que ela é bastante conservadora, porque hoje parte do esforço de prioridade das nossas associadas é justamente a exportação. O fraco mês de janeiro em vendas de veículos mostrou algumas tendências. Enquanto carros como Gol e Palio perderam o espaço, Chevrolet Onix e Hyundai HB20 lideraram o ranking de vendas. O modelo da Chevrolet já foi o mais vendido do Brasil em 2015 e promete repetir bom resultado este ano. Já o Hyundai HB20 subiu para a segunda colocação no ranking de vendas. Assim, o Fiat Palio só aparece em terceiro lugar, seguido do Chevrolet Prisma e do Jeep Renegade, que também ganhou posições no ranking. A Mercedes-Benz vai afastar 1.500 funcionários da fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os trabalhadores são ligados ao setor de produção e não tem data para voltar às atividades. O grupo faz parte do excedente de força produtiva na planta, calculado em 2 mil pessoas. Com o futuro de produção em algumas áreas da fábrica a partir de 17 de fevereiro. Segundo a empresa, a decisão é reflexo do baixo ritmo do mercado brasileiro. As concessionárias BMW começam a vender o novo X1, o menor modelo da linha de utilitários esportivos da marca. Completamente reformulado, o carro parte de R$ 166.950, com aumento de R$ 10.000 sobre a geração anterior. São oferecidas 3 versões do X1. Desde a mais básica, já oferece sistema Connect Drive da BMW, que faz chamadas de emergência em caso de acidente e traz serviço de concierge grátis por 3 anos. A Mercedes-Benz apresenta duas novidades para o mercado brasileiro, o GLC e o GLE Coupé. Os utilitários esportivos têm volumes baixos, mas garantem alta rentabilidade à empresa. Os dois modelos chegam em duas versões de acabamento. O GLC 250 parte de R$ 222.900, já o GLE 400 Coupé tem a tabela a partir de R$ 415.900. Os modelos trazem tração integral Formatik. O GLC é equipado com motor 2.0 turbinado, que oferece 211 cavalos, combinado ao câmbio automático de nove marchas. O GLE Coupé conta com propulsor a gasolina 3.0 biturbo, com 333 cavalos. A transmissão é automática, também de nove velocidades. Esta edição do noticiário Automotive Business fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. E para não perder nada até lá, assine o nosso canal e acompanhe mais vídeos sobre o mundo automotivo. São 11 horas e 24 minutos e agora nós vamos para da pesada. Agora minha amiga Nilza Vaz vai passar todas as informações dessa área que é da pesada. Com você, Alô? Olá, amigos da Vida FM 106.1. Estamos dando início ao quadro da pesada, apresentado por mim, Nilza Vaz, sobre as novidades do setor de transporte e logística. Isso mesmo, novidades sobre caminhões, ônibus, implementos rodoviários, rastreadores, estradas, legislação, lançamentos, eventos e muito mais sobre este setor que é tão importante para a nossa economia. Tudo isso especialmente preparado para você, amigo ouvinte do programa Rádio Alto da sua vida FM 106.1. Iveco Deile estreia no Carnaval de Salvador. A tendência dos food trucks chegou também ao Carnaval de Salvador, um dos principais do país. A Skin, marca da Brasil Quirin, colocou o Skin Truck, um bar móvel adaptado em um Iveco Deile, para atender os participantes da festa popular que movimentou milhares de pessoas na capital baiana. O veículo foi transformado para ser um bar itinerante que ofereceu música, bebidas e a troca de abadás. Para atender os foliões, o Iveco Deile, modelo 35S14, recebeu uma carroceria desenvolvida especialmente para o chassi do veículo. Equipado com uma estrutura elevatória, o Daily Skin Truck dobra de tamanho, suspendendo o teto. O piso superior abriga três latas de cerveja skin cenográficas, decorando a área reservada com exclusividade para o DJ. No andar inferior, o veículo conta com bar, dois balcões de atendimento e mesas para servir o público. O veículo tem capacidade de caixa térmica para 1.180 litros. Iturã lança seguro, roubo e furto para caminhões. A Iturã, líder no setor de rastreamento automotivo, acaba de lançar o Iturã com seguros para caminhões. Ou seja, ao contratar o serviço, se o caminhão for roubado ou furtado e não for encontrado através do rastreamento, a seguradora MAFRI Seguros, parceira da Iturã, garante a indenização de 100% da tabela FIP do valor do caminhão. A cobertura é para perda total decorrente, incêndio, roubo ou furto. O modelo de negócio chamado de Iturã com seguro já é um sucesso há mais de cinco anos na cobertura de carros e agora a empresa amplia a atuação e passa a oferecer o serviço também para caminhões. Vale lembrar que o Brasil ainda é um país com alto índice de roubos nesse segmento. Com vocês agora, o vice-presidente da Iturã no Brasil, Alon Lederman. A ideia é ampliar a nossa atuação através de um serviço primordial para os caminhoneiros, já que o caminhão é só a ferramenta de trabalho e não dá para ficar sem ele para trabalhar. Fizemos vários estudos e percebemos que esse mercado de caminhões precisa de um serviço igual ao que já oferecemos no mercado de veículos de passeio. É muito grande a ação de bandidos contra caminhões e suas cargas no país. Com esse novo produto, os proprietários de caminhões agora têm uma opção inteligente e que cabe no bolso de todo mundo. Emplacamentos de veículos sofrem retração em janeiro. A FENABRAVE, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, apurou o desempenho do setor automotivo no mês de janeiro, em comparação com dezembro de 2015. No levantamento dos emplacamentos, o primeiro mês de 2016 teve queda de 29,67% nas vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros, no comparativo com dezembro de 2015. Os segmentos de automóveis e comerciais leves somados apresentam queda de 32,15% em janeiro. De acordo com a Larico Assunção Júnior, presidente da FENABRAVE, alguns fatores influenciaram na queda das vendas de veículos. Começamos o ano sem expectativa de crescimento, porém os resultados de janeiro não devem ser balizadores para as projeções para 2016, pois este é um mês atípico historicamente e carrega aspectos negativos por algumas razões que não se repetem ao longo do ano. Para o empresário, apesar de o ano de 2016 começar com uma queda importante, as perspectivas apontam para certa acomodação no mercado, o que faz que a FENABRAVE estime para 2016 projeções que apontam para uma queda de 5,2% para os emplacamentos de todos os segmentos automotivos somados. Rodo Bens Veículos Comerciais lança a linha Vito em Salvador. Para apresentar o mais novo modelo da linha de utilitários da Mercedes-Benz, a Rodo Bens Veículos Comerciais fez o lançamento da Van Vito Tourer Luxo 7 mais 1, em uma exposição no Chovem Paralela em Salvador, que segue até o próximo dia 17 de fevereiro. Além de ver de perto os diferenciais do novo Vito, os visitantes poderão conhecer as soluções financeiras disponibilizadas pela Rodo Bens para a negociação do veículo, como o consórcio Mercedes-Benz, com um amplo plano destinado especificamente aos interessados em adquirir vans. Os participantes também concorrerão em um sorteio especial de mais de uma unidade, zero quilômetro da nova linha. Vale conferir, até 17 de fevereiro, das 10 às 22 horas, no Shopping Paralela. Shell lança promoção com carregador de celular. A Shell acaba de lançar uma promoção que oferece um brinde exclusivo para os consumidores da linha Shell Helix. Ao comprar 4 litros de Shell Helix HX7 ou HX8, ou ainda um produto da linha Ultra, produzida com a tecnologia Shell Pure Plus, o cliente ganha na hora um carregador de celular para automóveis, que deve ser usado conectado ao veículo. O brinde só estará disponível nas revendas sinalizadas com o anúncio da promoção, que será realizada em todo o país até o dia 31 de março ou enquanto durarem os estoques. Não perca! Pessoal, por hoje é só. Prometo que na semana que vem trarei mais novidades para vocês. Um grande abraço. Um abraço da pesada. São 11 horas e 31 minutos, e agora é com você, meu amigo Alaú, porque a gente tem que faturar. Rádio Vida FM O seu sabadão na Vida FM está imperdível. Às 10 da manhã, Vida no Tatame, tudo sobre as artes marciais, aqui na rádio da sua comunidade. Em seguida, às 11 da manhã, Rádio Alto, com Paulo Brandão e os bastidores do Mundo Automotivo. As férias escolares estão chegando, mas isso não significa que a educação vai tirar férias também. Você que é pai ou mãe, alugue um filme. Junte seus filhos e os amiguinhos deles. Depois, incentive que eles conversem sobre o filme. Outra dica bacana é pegar livros em bibliotecas. A leitura também pode transportá-los para mundos mágicos nessas férias. Todos pela educação. Olá, ouvinte. Eu sou Neyla Barbosa e quero convidar você para tomar um café com Sofia. Todos os sábados, às 3 da tarde, aqui na 106,1. Salvador Serve. Aqui você encontra a melhor localização, estrutura e conforto com os melhores profissionais do mercado. Escritório pronto, mobiliado, com todo o luxo, requinte e praticidade que sua empresa merece. Toda a estrutura que você precisa para que possa focar em seus serviços, sem se preocupar com a administração e custos de um escritório convencional. 3038-8388 ou acesse www.salvadorserve.com.br O sábado à noite na Vina FM tem músicas para todos os gostos. Sete da noite, momento jazz. Às oito da noite, músicas especiais que marcaram décadas. E às dez da noite, chega Vida Mix, o melhor da música pop para você ouvir e dançar. Para você ouvir e dançar. A partir da meia-noite, você tem Arquivo Musical 106. Escola Ômega Estela Mares. Da educação infantil ao ensino médio. Há 21 anos, educando e apresentando um mundo de descobertas para os nossos alunos. Projeto Bilingue e Tecnologia Internacional. Boate, rádio, piscina semiolímpica, salão de jogos, ônibus escolar, multimídia em todas as salas, laboratório de ciências, cozinha experimental, lousas eletrônicas, cinema e aulas em 3D. Tudo para transformar os nossos alunos em profissionais vencedores. Resultados garantidos no Enem. Mais informações pelo telefone 3374-1886 ou www.escolaomega.com.br Todo domingo, às onze da manhã, Violões em Foco. Um programa apresentado pelo violonista Luiz Carlos Barbieri. Uma realização da Rádio MEC-FM Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. São onze horas e trinta e cinco minutos. E eu disse a você, nós vamos agora tocar naquele assunto do trânsito. No início, na semana, no último programa, nós demos as dicas para que você fizesse a manutenção preventiva. Agora, você vai fazer a manutenção preventiva, sim, mas do seu carro que voltou da viagem. Então, porque você tem que estar pronto para qualquer hora. Se você precisar viajar, qualquer feriado, qualquer coisa desse tipo, você está com o seu carro sempre arrumadinho. Carro arrumado significa pouca despesa para o bolso, amigo. Você tem que calibrar os pneus do carro toda semana. Você sabia que se você não calibrar os pneus, você gasta mais combustível? É isso. Então, vamos lá. Vamos lá no trânsito. Trânsito. Segurança no trânsito. Uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul América Trânsito. Você que vai sair de férias, viajar com a família ou mesmo com os amigos. E para isso, vamos lembrar da importância da revisão do carro para não ter nenhuma surpresa desagradável aí pelo caminho. Com isso, muita gente já se preparando para colocar o carro na estrada e seguir viagem. Mas será que além do roteiro, malas, do cuidado para hospedagem, combinar com os amigos, todo mundo se lembra também que o carro é que vai te levar e também merece um cuidado especial? Nós vamos lembrar nossos ouvintes sobre a importância da manutenção preventiva. Observatório Nacional de Segurança Viária com a Daniela Gurgel. Daniela, quando os motoristas e motociclistas devem realizar essas manutenções preventivas? Um dia antes da viagem? Não, né? É, pois é. Não, de preferência não, né, Dani? E todo equipamento, né, que a gente utiliza, seja computador, seja um telefone celular, uma máquina, dentro de uma indústria, né, passa por manutenção. Então, quem aqui que nos ouve agora, Dani, que não levou o seu computador para formatar, por exemplo, para atualizar o software ou qualquer outro dispositivo? Quem aqui que tem um aparelho celular, e todos nós temos, né, vamos, né, não tem como não ter hoje, né, que não recebe uma mensagem da fabricante que deve atualizar os aplicativos, que uma nova versão do sistema já está disponível. Ou seja, tudo precisa de cuidado, de manutenção, ou mesmo de um check-up, né? E com os veículos, Dani, isso não é diferente. De tempos em tempos, além do combustível, que você coloca todos os dias, né, ou uma vez por semana, a calibragem dos pneus, que também, né, vamos, todos os motoristas, eu tenho certeza que estão nos ouvindo agora, fazem essa calibragem semanalmente, de verificar água, óleo do motor, tudo precisa ser verificado, além de outros componentes, é claro. Quem faz as revisões regularmente previstas no manual do proprietário também tem que ter algum cuidado extra? Com certeza. As revisões previstas nos manuais têm que ser como um remédio, sabe, Dani? Para todo proprietário de veículo. Elas devem ser feitas nas concessionárias, autorizados, ou nos mecânicos mesmo de confiança. Porém, isso não exclui, Dani, os cuidados que você deve ter periodicamente com o seu carro. Por quê? Porque as revisões são feitas a cada 5 mil ou 10 mil quilômetros, ou até mais. Dependendo do modelo do carro e do ano do veículo, essas revisões são até mais distantes. Mas o óleo, a água do limpador de parabrisas, a água do motor, as luzes, Dani, as palhetas do limpador de parabrisas, isso é tão importante, principalmente nessa época do ano, que está sempre chovendo, né? Isso requer um cuidado especial, né? Então, você precisa estar olhando isso pelo menos a cada 15 dias. É claro que tudo isso depende da frequência com que você utiliza o carro, mas o ideal é a casa da 15 dias estar verificando todos esses itens. Daniela Gurgel, do Observatório Nacional de Segurança Viária, vai nos contar dos itens que merecem uma atenção especial. Daniela, o que o motorista precisa efetivamente olhar para sair com segurança pelas estradas? As dicas de hoje, Dani, são para você que faz a sua revisão regularmente, aquela prevista no manual. Então, se você faz a sua revisão regularmente, o que nós vamos conversar hoje é que você vai fazer um check-up em casa do que você precisa olhar antes de pegar a estrada. Se você perceber que algo está com problemas, ou se você tiver qualquer dúvida nesse check-up que você vai fazer na sua casa, aí sim, você deve consultar o mecânico. Então, vamos lá. A primeira verificação deve ser no nível do óleo do motor. Lembre-se, ele não pode estar nem muito acima do limite máximo e nem abaixo do nível mínimo indicado na vareta. Sabe, Dani, aquela varetinha que tem lá dentro do motor? Essa aí. Então, faz a verificação com o motor ainda frio. Só assim, a indicação vai ser precisa. Também com o veículo ainda desligado, Dani, veja como está a água do radiador. Lembrando que você não deve fazer isso com o motor quente. É perigoso. Se você, se essa água do radiador estiver abaixo do nível máximo, complete e está tudo tranquilo. Acho bom nossos ouvintes prestarem bem atenção para não perder nenhum item, né? Qual seria o próximo? O fluido de freio, Dani. Também ele deve receber uma atenção especial do motorista. Se ele estiver abaixo do nível recomendado, aí sim, precisa ser verificado todo o sistema de freio. Nesse caso, eu também preciso perceber, Dani, se não há nenhum vazamento. Caso você perceba um vazamento, precisa de uma análise mais detalhada do mecânico de confiança. Só ele que pode te dar, efetivamente, uma condição segura dos freios do seu carro. E as luzes, né? É importante dar uma checada até porque é algo que a gente não consegue observar. Tem que ter ajuda de alguma outra pessoa para ver ali também, né? Exatamente. As luzes, Dani, são a nossa comunicação, né? Lembra que a gente fala da nossa comunicação, né? De estar sempre usando a seta, de estar sempre com o farol ligado. Então, sem elas, quem está do nosso lado ali na rua não sabe qual a nossa intenção. Se você estiver com uma seta queimada, você está achando que está com a seta indicando que vai fazer a conversão e isso não está acontecendo. Então, elas precisam, sim, ser checadas e ser checadas com muito cuidado. Lanterna, faróis, luzes de freio e luzes de ré devem ser testadas. Você falou aí que precisa de uma outra pessoa, né? Se você estiver sozinho, Dani, tem uma dica aqui. Aproxima o carro de uma parede de ré e olha o reflexo pelo retrovisor. Aí você consegue saber direitinho se as luzes estão funcionando. Pisa no freio, dá a ré, a luz de ré também acende e dá as setas atrás. Você vai conseguir ver. É, e as luzes da frente você consegue, às vezes, observar no reflexo do carro da frente. A seta, não sei se todos os carros são assim, mas alguns, quando você dá a seta, ele começa a piscar de uma maneira diferente quando não está funcionando, né? Muito rápido, por exemplo, aí você já sabe que tem algum problema. Exatamente. Hoje em dia já tem alguns dispositivos, alguns veículos têm esses dispositivos. E os pneus, hein? Então, são exatamente eles o último item da minha lista. Verificar a calibragem correta, sempre, num posto de combustível, né? Aí não tem jeito. A pressão maior que o recomendado, Dani, ou menor que o recomendado pelo manual, também pode gerar desgaste nesse pneu e comprometer a estabilidade. Lembre-se, o pneu é um item muito importante para a sua segurança. Verifique também se ele está em boas condições, Dani. Pneus desgastados, né? Os famosos pneus carecas, não tem a aderência, mesmo na pista seca, que dirá nessa chuva que deve acontecer aí, que já está acontecendo. Então, é importante. Não se esqueça de fazer o mesmo ritual de ver a calibragem, de ver se está tudo direitinho com o estepe. Além de se certificar de que o triângulo, Dani, o macaco, a chave de roda, também está tudo ali antes de pegar a estrada. Veja também, Dani, como está a palheta do limpador de para-brisa. Isso é muito importante. Se você pega um temporal na estrada e a palheta sua está ruim, isso te dá uma dor de cabeça. Limpar o vidro direitinho é importante. Então, olha essa palheta do limpador de para-brisa. E, Dani, tem que testar os cintos de segurança, né? E mais importante de tudo, né? Tem gente que esquece de abastecer. Não pode. Isso dá multa, inclusive. É, pois é. E, além de dar multa, pode também causar um transtorno para quem está atrás de você. Você vai ter que empurrar o carro para tirar ele da pista. E isso também, a gente corre um sério risco de segurança aí. Então, pode trazer muito problema aí para quem está na estrada. Então, passa no posto de gasolina e vê o que você precisa fazer. Semana que vem, eu volto. Até lá. Tchau, tchau. Segurança no trânsito. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro. Rádio Vida FM, 106,1. São 11 horas e 45 minutos e agora nós vamos, com o Pedro, ouvir as notícias de Duas Rodas. Nas Duas Rodas. É isso mesmo. Sua moto parou? Saiba por quê. Uma das situações mais comuns de paradeirei... Parada repentina. Parada repentina, que a palavra estava junto. Estava junto. Aí você tirou a minha guia no texto. Vamos lá. E parada repentina de motocicletas no meio da estrada é o pneu furado. É importante usar os pneus especificados pelo fabricante e trocá-los assim que o TWI, Indicador de Desgaste do Pneu, atingiu nível crítico. Dependendo do tipo de uso da moto, ande com o selante para o caso do pneu furar em locais remotos. Jamais ande com pneus... Opa, peraí. Jamais ande com pneus riscados ou mal recapeados. Além deles terem uma vida útil muito menor que pneus certificados, são inseguros. Outra ocorrência comum é quando acaba a bateria do sensor de presença do alarme e o alarme dispara com a moto em funcionamento. Para evitar esse tipo de situação, troque a bateria do sensor periodicamente. Se possível, ande sempre com uma bateria reserva. A maioria dos alarmes de motocicleta possui um código para desativar o alarme temporariamente. Mas, atenção! Jamais tente desativar esse alarme no meio da via. Corrente quebrada é outra situação bem corriqueira na vida do motociclista. Lubrifique periodicamente a sua corrente e a troque sempre no período indicado pelo fabricante. Vale ressaltar, use de preferência peças originais certificadas, pois elas tendem a ter uma vida útil maior que peças paralelas. Use a corrente indicada para o seu tipo de moto. Se mesmo tomando todas essas providências, você se deparar com uma situação na qual for inevitável ficar com a motocicleta parada no meio do caminho, tenha cuidado. Preste atenção. Não fique tentando consertar o defeito no meio da via. Outra. Sinalize o local onde a moto está parada. Também importante ressaltar. Se estiver em rodovias, afaste-se da moto e espere em local seguro o socorro chegar. Lembre-se de que a sua vida é muito mais importante que qualquer bem que você possua, inclusive a sua moto. Não se arrisque sem necessidade e, claro, bom passeio. Paulo, eu quero aqui aproveitar o seguinte. Falei com o pessoal da Confederação Brasileira de Motociclismo, com o presidente Firmo Henrique Alves. Está me dando apoio. Vou tirar a carta para pilotar moto, para a gente poder ter aqui uma análise melhor sobre as motos. E quero mandar um beijo e um abraço a uma família linda lá de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, a Rômeo, Priscila e Teodora Figueiredo, que estão ouvindo a gente hoje. Rômeo é meu amigo de infância, também motociclista, e está nessa força aí, nas estradas. É, bom retorno. Eu quero, eu quero, quer dizer que a gente vai ter um motociclista aqui, não é, não é, Léo? Você já viu? Rapaz! Eu espero que todos os sábados. Se Deus quiser. Bom, vamos agora para... São 11 horas e 48, e vamos para a mobilidade urbana. News tem mais notícia para a gente. Vamos lá, Léo? Vide monitoramento no Carnaval de Salvador. A Prefeitura atuou firme este ano na fiscalização do Carnaval por meio de imagens. A Central de Videomonitoramento da Companhia de Governança Eletrônica disponibilizou este ano nove posições com 40 câmeras espalhadas pelos circuitos da Barra Ondina e Campo Grande, com infraestrutura própria de fibra ótica. O sistema que funcionou durante 24 horas auxiliou na detecção de situações irregulares e com necessidade de intervenção. A novidade neste Carnaval foi a ampliação do serviço de videomonitoramento para o transporte público e do trânsito, com centrais próprias. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, até o último dia de Carnaval, terça-feira, dia nove, foram contabilizados mais de 7 milhões de registros nas catracas dos diversos meios de acesso aos circuitos do Carnaval, entre ascensores, táxis, sistema complementar e tradicional de transporte, através da central. Transalvador remove barreiras de trânsito nos circuitos. A Superintendência de Trânsito de Salvador, a Transalvador, já liberou as vias onde foram instaladas as barreiras de trânsito durante o Carnaval. Em todo o circuito Osmar, Centro e adjacências, os veículos já podem circular livremente, incluindo a Ladeira da Montanha. No circuito Dodô, Barrondina e adjacências, as barreiras também já foram retiradas. Hoje é dia D de combate ao Aedes aegypti em Salvador. Dando continuidade às ações de enfrentamento do mosquito Transmitor da Zika, Dengue e Febre Chikungunya em Salvador, a Prefeitura, em parceria com as Forças Amadas, realiza hoje, dia 13, o dia D contra a Aedes aegypti. Cerca de 3 mil profissionais entre militares e agentes municipais de saúde estão fazendo uma grande ação educativa com distribuição de folhetos e orientação à população sobre como evitar a proliferação do inseto simultaneamente em mais de 60 localidades da capital. Operação Volta às Aulas começa na próxima segunda-feira. A Transalvador realiza desta segunda-feira 15 até o dia 26 a Operação Volta às Aulas 2016. O objetivo é inibir ações que possam congestionar o trânsito, além de conscientizar os pais e condutores de veículos sobre algumas normas de segurança. A ação recebe o apoio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e da Guarda Municipal de Salvador e terá o patrocínio da Porto Seguro através do programa Trânsito Mais Gentil. A operação será realizada no período de grande fluxo de veículos que vai das 11 às 14 horas. A intervenção será feita no entorno dos colégios Sartre, Girassol, Integral, Salesiano, Gurilândia, Maristas, Dom Bosco, Anchieta, Antônio Vieira e Módulo, localizados em áreas de intenção, geração e fluxo de tráfego. A equipe será composta por 10 educadores para trânsito da Transalvador, que abordarão os pais para entrega de uma cartilha, contendo recomendações de segurança, orientação da forma correta de realizar o embarque e desembarque dos filhos e os cuidados ao contratar o transporte escolar. São 11 horas e 52 minutos e agora a responsabilidade desse quadro é de Pedro Brandão, porque esse quadro é Importados, é com você, Pedro? Importados é comigo, sim. Importados. Vamos de Importados. Bom, Flávio Padovan, diretor-geral da Marca do Brasil, da Marca Subaru. Ele fala da parceria com o complexo WTC em São Paulo e diz que espera crescimento das vendas da marca em 2016. Tem um áudiozinho aí para a gente ouvir sobre isso. Alá, ô! A Subaru firmou uma parceria com o complexo WTC em São Paulo, que reúne hotel, espaço de eventos e escritório. Flávio, qual é o objetivo e qual é o formato dessa parceria? É um projeto que nasceu, começou a ser discutido no início do ano passado. É um projeto inovador. Pensando no momento do mercado, da economia brasileira, nós buscávamos alguma coisa diferente, alguma coisa que nos levasse de encontro ao consumidor, ao invés de esperar o consumidor chegar até a concessionária. E nós identificamos aqui no complexo WTC uma enorme oportunidade. pela diversidade de negócios aqui e pela frequência não só no complexo mas como no entorno também. Por aqui trabalham no entorno num raio de 500 metros 54 mil no complexo nós temos a passagem de ao redor de 500 mil pessoas por mês. Então é um grande potencial porque você tem o hotel Sheraton, você tem o centro de convenções, você tem o WTC Clube, você tem o D&D Shopping que é um shopping de decoração e a praça de alimentação. Então aqui você tem a circulação de um público altamente qualificado e nós estamos aqui montando uma concessionária de fato. Nós temos aqui no lobby do Hotel Sheraton aliás acho que é a única concessionária dentro do lobby do hotel e acho que também é o único hotel no mundo que tem uma concessionária no lobby. Então aqui a gente tem a exposição do carro dentro nós temos um escritório onde nós temos os nossos especialistas para apresentar a experiência da Subaru dos seus produtos test drive aqui disponível para quem veio a almoção para quem veio participar de um evento deixa o carro para lavar ganha um voucher de lavagem e ao mesmo tempo faz um test drive quer dizer são várias intercorrências que nós vamos ter com o público para poder divulgar e expor melhor a nossa marca e também os nossos produtos. Nós temos hoje uma linha completa de oito veículos o Subaru é um carro nós estamos desde um XV até um STI que é um esportivo o WX e também pelos novos lançamentos nós temos agora o Legacy que é esse carro que está aqui e o Outback quer dizer linha de produtos fantástica competitiva uma marca reconhecida mundialmente com uma ação inovadora que é aqui dentro do WTC. E com tudo isso quais são as expectativas para esse ano que cenário a Subaru projeta? O cenário para o setor é ruim todo mundo sabe as projeções não são boas mas a Subaru como é uma marca que está se consolidando no Brasil eu acredito que a Subaru vai crescer ainda não posso dar um número porque realmente é difícil no início do ano com muita indefinição ainda por parte do governo e o rumo que a economia vai tomar mas nós vamos crescer. E qual é a sua expectativa especificamente para o segmento premium Flávio que é o segmento que a Subaru está enfim esse mercado vai continuar crescendo? Olha esse mercado ele não vem crescendo ele vem se recuperando é importante a gente dizer isso né todo mundo fala o segmento premium está crescendo na verdade ele está recuperando está se recuperando de uma queda muito forte depois que o governo impôs as regras do Inovar Auto com o aumento dos impostos e de tudo isso as barreiras para importação o setor caiu muito em 2012 e vem se recuperando então é uma recuperação está bem muito obrigada vamos seguir vamos seguir já tem uma notícia aqui na sequência é o seguinte crossover Mercedes-Benz GLE e GLE e GLC não é isso Paulo? foram lançados agora as vésperas do carnaval lá em São Paulo bom o crossover Mercedes-Benz GLE é um Coupé que tem um desenho mais equilibrado do que o seu adversário direto o BMW X6 que criou o estranho e bem sucedido conceito de SUV Coupé o GLE porém leva 5 passageiros e no banco traseiro há espaço maior para a cabeça o motor V6 3 litros 333 cavalos e câmbio automático de 9 marchas boa suspensão pneu mágica de série o preço aproximadamente 415 mil e 425 mil bom evoluções marcantes já na notícia 3 evoluções marcantes no estilo e habilidade 5 centímetros mais largo destaca-se no Mercedes-Benz GLC esse SUV que tem por base o classe C e sucede o GLK além de até 80 quilos mais leve o consumo de gasolina caiu 19% ajudado pelo câmbio automático de 9 marchas e aerodinâmica melhorada o CX 0,31 custa entre aproximadamente 222 mil e 264 mil reais todos contra ação integral eu falei agora dos lançamentos da Mercedes falar também e agradecer é sempre bom a Luiz Carlos Moraes diretor de comunicação da Mercedes-Benz do Brasil e a Alessandra Souza que é gerente de comunicação da Mercedes-Benz pelo convite para o Top Night que é uma festa fantástica que eles fazem todos os anos lá em São Paulo uma festa de relacionamento fazem um calendário escolhem temas diversos esse ano foi as Olimpíadas e o fotógrafo é o Trípoli famoso Trípoli obrigado pelo convite foi fantástico realmente maravilha bom notícia outra notícia que a China tem novo recorde de vendas em 2015 a China manteve o status de líder do mercado global de veículos em 2015 ao encerrar o período com um novo recorde de vendas de 24,6 milhões de unidades segundo a CAAM associação que reúne as montadoras daquele país o volume ficou 4,7% acima do registrado no ano anterior superando as expectativas dos analistas que previam aumento de 3% o volume também superou em 7,4 milhões de unidades o total de emplacamentos nos Estados Unidos no ano passado que também teve recorde com 17,2 milhões vamos falar agora da Ford que em Chicago mostra o Explorer Sport Brown Billet MXV para cadeirantes e promete novos utilitários esportivos a Ford participa do salão de Chicago nos Estados Unidos com o lançamento de dois modelos personalizados do Explorer a versão XLT Sport 2017 e a Brownability MXV adaptada para cadeirantes a apresentação do utilitário esportivo de maior sucesso da marca foi destacada pela importância que a Ford dá ao segmento de veículos que mais cresce no mundo para acompanhar essa tendência anunciou a introdução de 4 novos modelos na sua linha de SUVs globais nos próximos 4 anos em segmentos nos quais ainda não compete naquele mercado Paulo pode ir se despedindo chegamos ao final do programa vá nessa depois volte para mim vamos lá então hoje é rapidinho me despedir quero na realidade agradecer ao Carnaval ao Henrique CH pelo convite no trio de Saulo ao Fernando Chabé e Luiz Marques pelo convite no Planeta Band o Otton Show do Titãs a Stefania Brito gerente de marketing do Camarote Salvador e a Luiz Passo filhos de Gandhi agradecer a todos eles e a você ouvinte que está aqui com a gente todo sábado e agora bom nossa semana está começando é curtir o sabadão vamos nessa então que beleza meu amigo um abração grande para a Laur o mago dos botões um abração grande para o meu amigo Cabral o Iluminado Rádio Vida FM um abraço bem grande para todo o pessoal da Rádio Vida Rádio Vida FM que esteve na nossa feijoada José Val gostou já viu como é bom foi uma pena que o Ziel não estivesse lá mas o resto todo estava e foi uma festa muito bonita aí eu quero agradecer a Mercedes eu quero agradecer a Toyota do Brasil e a Ricardo Bastos também né que esteve aqui que é o diretor eu quero agradecer a Nissan Alexandre Carvalho veio Alessandra Souza Alexandre eu errei seu nome não foi mas você desculpa na hora que eu escrevi tá legal mas você sabe que você mora no meu coração e foi linda a festa muito eu estou muito feliz feliz que tenha acontecido essa paz nós conseguimos juntar todos os nossos colegas isso é a coisa mais importante fizemos uma integração legal e se Deus quiser anota aí no dia 23 de fevereiro de 2017 esteja ligado ouviu Alá o feijão tá lá meu irmão Paulo são detalhes esqueci de agradecer ao convite da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro que me convidou para o desfile das campeãs mais tarde lá no Rio de Janeiro vou estar lá estou saindo daqui vou para o aeroporto e vamos que vamos hein hum hum meu irmão tá legal tudo bem gente um beijo no coração chegamos ao final do nosso Rádio Alto se você for dirigir já sabe não beba um abraço a todos e se Deus quiser no próximo sábado às 11 horas da manhã eu estou te esperando aqui na FM 106.1 um beijo no coração Paulo Brandão você acompanhou aqui na 106.1 Rádio Alto tudo sobre o mundo do automobilismo com 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 tudo sobre o mundo do automobilismo